Oi galera, tudo bom? O que a gente vai falar? Eu sou o Pedro do canal Dois Amigos Inseparáveis Musiquinha de fundo já coloquei Não sei se vocês estão ouvindo muito bem, mas é sorry Eu coloquei aqui na TV Tá, então vamos começar Eu e o Guilherme vamos começar uma nova série no canal O nome da série vai ser Cidade Esse primeiro mundo que eu acabei de criar é o mundo plano Vou abaixar um pouquinho a TV Isso Cidade Aqui vai ter, sabe, uma rua Uma rua, uma avenida, uma rua, sei lá E vai ter várias casas, a gente vai ensinar a fazer vários estilos de casa E hoje vocês vão começar a fazer comigo a rua e a calçada A calçada vai ser de pedra Não, qual é? Não é pedra Cadê? Calma, 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 calma Primeira coisa, a gente vai fazer as calçadas Vou ensinar a fazer a calçada e o poste Porque nas ruas tem o poste Mas eu vou fazer aqueles postes com as linhas mesmo Com o fio Então vamos fazer a calçada que vai ser de laje de pedra Com seca normal E... Cadê o negócio? Que eu esqueci o nome Não, tá aqui, esqueci Calma, gente Tá por aqui Aqui, pele luminosa Pela e a calçada Aí a calçada vai vir pra lá Aí aqui, ó Posso colocar assim Um aqui que vai vir Aí tem um, dois, três Quatro Cinco com esse Aí vem um embaixo dele A gente tá muito perto Cinco aqui Seis Sete Oito Nove Dez Dez tá bom Minha avó tá cantando com a minha prima Porque ela vai dançar uma música na escola E ela só ensaiando Vou colocar Três Aí vem a pedra luminosa Não, pera Cê já devem ter visto como é que é Desse jeito, ó Só que ficou muito baixo Então vamos fazer assim Subir mais um bloco de cerca Aqui Isso Aí vai ficar ótimo, ó Ficou bom Aqui também vai ter Eu vou dando um play E vou colocando as músicas, tá? Aí se você tá gostando de a gente fazer no vídeo Colocando as músicas Sim Vocês colocam aí nos comentários Música que vocês querem que tocam Que nós vamos colocar Aí, ó Já tá Já tá naquele negócio acionado De colocar outra música sozinho Pronto Aqui, essa música que colocou Aí A calçada vai ser assim Nesse lado E no outro lado Eu só vim falar pra vocês Daí se avisa que vai ser Essa nova série E também vai ser já o tutorial aqui Ensinar a fazer o post Fica bem legal E se você quiser tipo Pôr uma luz No post Você pôr Uma luz não Uma Um fio De fio de post Aí o que você faz? Você vai pegar Gancho De armadilha E linha Agora eu vou pegar a linha aqui Vou fazer uma coisa Peraí Coloca aqui, ó Não fica? Não fica, gente Isso é bofalinha Ah, vem Calma Não, aqui tem muito alta Isso, ó É, não tá baixo não Nem muito alta Aí vai vir como se fosse uma linha Mas eu não quero colocar não Tá, vou deixar assim mesmo Sem A linha Agora eu só vim ensinar a fazer o post Eu tô fazendo assim Aí eu vou fazer Mais uns sete post Depois eu vou fazer nesse outro lado E eu vou mostrar o tamanho da rua Eu vou fazer A rua Vai ser com Argila preta Vou pegar aqui, ó Argila Não Argila de gilho de preto E argila amarela Como eu disse Coloca as músicas nos comentários Que vocês querem ouvir A gente vai colocar Calma Oh, oh, oh What do you Daqui é aquelas linhas que tem no meio, tá Não sei se vocês sabem Aí eu vou crescendo Aí aqui já vai vir Outra de E a gente vai fazer Tutorials ensinando casos Pra vocês fazerem Aí se vocês quiserem, tá Ó, vou só Fazer isso daqui, ó Até acabar essa parte Da calcada que eu fiz Eu adoro essa música Essa é a melhor parte Que vem os lá Ah, não Essa ideia é a parte Que eles se jogam, né É Tá certo Ó, vai ser E não ser assim, né Aí vai ter os carrinhos passando Mas não tem carro Então vai ser Eita, tô andando sozinho Vamos fazer esse outro lado Da calçada E a gente vai acabar o vídeo Pra não ficar Eita, já deu sete minutos Gente, eu vou fazer o chão aqui Aí eu já volto, tá Pra não ficar muito comprido Construir, gente, ó Aqui Construir, ó Aqui vai ter uma casa Depois vai ter outra E outras Vou ensinar a fazer Vou fazer lojinhas Vai ser uma cidade, né Aí primeiro Eu vou fazer a minha casa E o Guilherme vai fazer Na dele Cada um vai fazer Na... Né Aí vai ficar bem assim A gente vai Fazendo uma vida indona E depois vai fazendo Ruas para o lado Vai fazer várias casas A casa dos personagens Vamos inventar Vamos ver alguns vídeos Na internet Pra fazer Então, ó Então, galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Porque a gente Na divulgação Então, galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Quanto você não se digita Deixe seu like Que ajuda muito E como sempre Um beijo para quem quiser Falou Tchau Tchau